Continua na cobertura sobre os pontos de arrecadação de doações às vítimas, né, para os desastres naturais lá do Rio Grande do Sul. Agora, as agências dos Correios em todo o estado também se juntaram, se juntam, né, aos locais aí onde já estão recebendo essas arrecadações. A reportagem é do Emerson William. A Presidência Nacional dos Correios anunciou que todas as agências do país estão recebendo doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Anteriormente, apenas as regiões Norte e Centro-Oeste não estavam no plano de logística. Ao todo, o órgão já arrecadou mais de três toneladas de mantimentos. De acordo com o Superintendente dos Correios em Mato Grosso do Sul, Gelson Nascimento, seis tipos de itens são prioridade na hora de fazer a doação. Pedimos que priorizem doações de alimentos, de água, de material de higiene pessoal, material de limpeza seco e material de cama e banho, além de ração para pés. A carga será transportada diariamente pelos caminhões dos Correios até os centros de distribuição das regiões sul e sudeste. De lá, os produtos seguirão até o Rio Grande do Sul, onde serão distribuídos para as famílias afetadas pelas enchentes. Segundo os Correios, essa é a maior operação de logística já realizada pelo órgão. O Superintendente Estadual afirma que todos os agentes estão mobilizados na operação. Disponibilizamos toda a nossa força de trabalho, toda a nossa estrutura, seguindo as orientações do nosso presidente Lula, para que possamos ajudar toda a população da Uxia. Estamos à disposição da sociedade brasileira, sendo um elo de quem doa e de quem necessita. Que essa onda de solidariedade, elas expandem para todo o país e vamos continuar de mãos dadas, neste momento tão importante para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Três Lagoas conta com duas agências dos Correios. Uma localizada na esquina da Rua Paranaíba, com a Avenida Antônio Trajano, em frente à Praça Ramestebet. E a segunda fica localizada na Avenida Capitão Olinto Mancini, sentido ao Cristo, próximo ao Batalhão do Exército. O horário de funcionamento é de 8 da manhã às 5 da tarde. Na segunda-feira, a Prefeitura de Três Lagoas também já começou a enviar as doações ao Estado Gaúcho. Segundo o levantamento, o número de mantimentos tem capacidade para encher três carretas de 20 toneladas. Cerca de 100 voluntários estão ajudando nas doações. O secretário de Administração, Gilmar Taboni, destaca a participação popular. Hoje, observamos uma situação de pessoas que têm, assim, às vezes até participam de alguns programas sociais, né, do governo do Estado, do governo federal, e que vieram aqui fazer a sua contribuição. Trazer uma roupa, trazer uma roupa de cama, trazer um quilo de alimento, trazer uma lata de leite. Pessoas simples, pessoas bem humildes também contribuíram. Então, essa participação, além disso, vem também dos empresários. Nós tivemos vários empresários. Hoje, nós tivemos aqui um caminhão que descarregou aqui da empresa Gambarato, que ela fez uma arrecadação, e ela conseguiu um caminhão de mercadoria. Na semana passada, na sexta-feira, nós tivemos uma contribuição do Conselho de Segurança, através do Eurides, né, também o Sindicato dos Trabalhadores dos Servidores Municipais, o SSPM, fez uma contribuição também de muitos fardos de água. Isso tem nos ajudado. Não podemos esquecer que empresas como a Aquarela contribuíram como? Contribuíram fazendo água para nós a preço de custo, para que a gente pudesse fazer essa aquisição, e está disponibilizando para os nossos irmãos do Sul. O Paço Municipal, assim como outros órgãos da Prefeitura, vão continuar a receber os mantimentos. O local fica aberto no horário comercial. A equipe da administração municipal avalia a possibilidade de plantão aos sábados, exclusivamente para as doações. O Lions Club também retoma com a arrecadação nesta semana, após uma pausa da equipe de voluntários, como já havia explicado o coordenador da organização, Eduardo Santos. Como nós estamos na atividade, todos os companheiros de Lions, todos os voluntários, nós estamos desde sábado envolvidos nessa ação, como abriu durante o dia, então estava trabalhando das sete até as dez da noite. Então nós vamos ter uma pausa agora de sexta, sábado e domingo para descanso, e na segunda-feira a gente retoma novamente com previsão de até a próxima quinta-feira. A tragédia no Rio Grande do Sul já matou 147 pessoas. Outras 127 ainda estão desaparecidas e mais de 800 estão feridas. Mais de 600 mil pessoas estão desalojadas. 79 mil estão em abrigos e o restante na casa de parentes e amigos. 447 dos 497 municípios foram afetados pelas fortes chuvas, segundo dados da Defesa Civil do Estado. Em ação de solidariedade, Três Lagoas tem mais de 50 pontos de coleta de doações para as vítimas das enchentes. Você pode conferir a lista de alguns locais pelo nosso portal rcn67.com.br.